Eu sobrevivi Tenho história pra contar, eu vivi Dá uma olhada no pescoço, tem brilho, vivi Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress Deus vai guiar De viagem marcada é só com a ida De brandesses comédia com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá Tocando no Brasil, em todas casas Então aponta o fuzil, joga pra cima Fim de semana no Rio, joga e piscina Sabe que a 30 pra 1 muda esse clima Diamante rosê me deixa exalando a autoestima O perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado O segredo do vagabundo é ter a bitch do lado Ela com a bolsa da Fendi carrega minha quadrada É bom que o fio não me passa, que não arruma nada A caminhada, já faz 10 anos que eu tô na estrada E o fuzil, já faz 3 anos que ele não me viu Quando tudo era um desafio Eu olhava e ninguém tava lá Viu o amor da minha mãe Em um pequeno gesto de olhar Já sabia, sempre soube no que há Quem diria que onde passasse a encanta Mergulhou nessa passidão É tão molhado que parece piscina de natação Eu sei bem o que ela quer Do que ela gosta E a mula grave, eu queria o que será de um na mídia Pontas soltas no cinzeiro Aldemar, giro o ponteiro Cortando esses fofoqueiros De cabeça seguida, eu sei que meu Deus vai guiar Viagem marcada, só com a idade Dibrando esses comédia com habilidade Muito chique, bebê Com essa lalá Tocando no Brasil Em todas as casas Tocando no Brasil